Vocês estão vendo aí as imagens do ambulatório, o atendimento aqui da Santa Casa. Cada um com as guias de atendimento. A fila, a gente percebe, ó, vai até lá na ponta. E a questão da recepção é que é o BO. São 16 que deveriam estar atendendo agora. E nós percebemos que tem uma, duas, sete atendendo. E lá na frente, ó, nenhuma. Nós tivemos informações que as excepcionistas, porteiras, até médicos, estão sem receber há dois meses. E a direção da Santa Casa informa para eles que não vai quitar essa folha de pagamento enquanto não houver o repasse da Prefeitura. Eles falam que já teve verba, só que até agora nada. Não passa, só fala assim que vai ter uma reunião, mas não acontece nada. Tenho colegas aí que estão chorando, porque aluguel atrasado, luz, energia, filho na escola, e tá difícil a vida. A gente tem que receber, entendeu? Porque o funcionário, ele só tem o valor enquanto tá dentro da empresa trabalhando. Dois meses sem salários, é impossível, né? Os filhos vão viver de quê? A gente vai viver de quê?